Olá pessoal, bem-vindos a uma ideia rápida, um papo de vupte, que eu costumo assim ó, pras meninas, pra Lívia, pra Paula, pra Maísa, pra Lara, eu costumo fazer umas sacolinhas pra colocar, sim, o brinquedo, agora é época do chocolate, então, e elas aproveitam depois pra utilizar essa cola de pano, então, olhem aqui ó, essa daqui vai ser pra Lara, tá bom? Olhem só, é um tecido que eu já tinha uma estampinha simples e coelhinho, escolhi essa pra Lara, e aqui ó, aqui é a entretela, uma entretela mais grossa, que eu vou passar uma costura só pra fixar e aí eu vou fazer um labirinto graúdo, certo? Pra dar uma, só uma firmada no material. Ó, aqui, esse daqui ó, é uma tirinha de rosinhas que eu sempre tenho alguns retalhos, até tão vendo aqui aí eu emendei, eu vou fazer, vou colocar como detalhe na alça, certo? Ó, aqui, esse branco aqui vai ser o forro e a alça, a sacolinha. A sacolinha, a parte de trás da frente, a lateral, duas partes. Por que que eu vou fazer com entretela um pouquinho mais grossa? Porque pra criança ficar mais leve também é simples, é só pra elas depois carregar o material, se quiser levar os brinquedos, fazer piquenique com elas. Na vez, eu costumo fazer assim, porque na vez eu dar pacote de papel, eu costumo fazer uma sacolinha. Às vezes eu nem faço com a entretela, eu só faço forradinho com outro tecido, mas essa eu resolvi fazer um labirinto, tá bom? E assim ó, a medida desse tecido, eu passo depois, toda medida no último, que vai ser a sacolinha pronta, eu vou passar a medida, tá bom? Porque eu não sou profissional em patchwork, nem artes aplicadas, nem nada. Eu só sei o básico do básico. É bem simples, daí eu faço porque eu tenho vontade de fazer coisinha diferente pra elas. Então, vocês, quem for profissional vai ver defeitos daquilo, mas eu procuro buscar uma alternativa pra colocar o presente, tá bom? Um beijo, tchau, tchau e até. Fiquem com Deus.